A gente fala muito sobre mudança de patamarca no Atlético, querendo ou não, é uma luta que o clube tem para se estabelecer cada vez mais em um futebol brasileiro que se recusa ver o crescimento e admitir que o Atlético hoje faz parte dos 12 grandes, dos 13 grandes do futebol brasileiro, levando em consideração que rompe uma barreira histórica que foi estabelecida pelo Clube dos 13, pela Globo e pelas instituições mais poderosas do futebol brasileiro. O Atlético chegou, rasgou e falou, eu estou entre os maiores, eu estou entre os mais vencedores, eu estou entre os protagonistas e eu cheguei para ficar. E esse processo, que eu acho que é um processo histórico, levando em consideração que não se imaginava que um clube fora do eixo, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, conseguisse invadir todo esse cenário, eu acho que o Atlético precisa estar sempre buscando melhorar, precisa estar sempre buscando se estabelecer. É a partir disso que a gente vai olhar e vai entender que é um Atlético forte, a partir disso que a gente vai olhar e vai entender que é um Atlético grande, é a partir disso que a gente vai olhar e vai entender que é um Atlético que não se contenta com pouco. E eu acho importante, nesse momento, que a gente vem de uma temporada que a gente não conquista tudo o que a gente sonhava, não conquista tudo o que a gente imaginava, não se contentar com pouco na temporada seguinte. Se a gente foi mal em 2023, a gente tem que querer o dobro em 2024, porque vai ter gente querendo ver a gente dar 2, 3, 4, 5, 10 passos para trás. E é muito importante a gente deixar claro que 2023 foi muito mais um ponto fora da curva do que 21, 22, 18, 19. O Atlético está fazendo por onde as suas temporadas mais vitoriosas serem conquistas. Não serem eventos esporádicos. E para 2024 ser um ano de conquistas, eu acho que o Atlético vai ter algumas questões, alguns desafios. Eu acho que ele vai ter muito um processo de se reencontrar, voltar a usar o Campeonato Paranaense como preparação, não para o grupo principal, mas para tentar desenvolver jogadores, fazer com que jovens sejam reforços para o grupo principal, olhar para as copas com mais carinho. E eu acho que algo que o clube percebe que está mudando de patamar, e é essa mudança de patamar que vai botar o Atlético brigando pelos títulos, são os gringos. Porque durante algum tempo, os gringos que o Atlético contratava, eram mais fontes de decepção do que qualquer coisa. Vocês vão lembrar de alguns, entre por exemplo 2010 e 2018, Barrientos, Daniel Hernandes, Anderson Plata, e vocês vão lembrar outros. Tenho certeza. Alguns foram até razoavelmente bem, Pavês, Olasa, o Vilches teve seus momentos, mas ainda não passavam aquela certeza, ainda não passavam aquela garantia de... São reforços, não apenas contratações. São jogadores que chegam para contribuir, são jogadores que chegam para aumentar o nível da equipe. E quando eu vejo essa lista de gringos do Atlético, eu percebo que esse cenário mudou. Quando a gente fala de Léo Godói, Gamarra, Esquivel, Zappelli, Canobi, Romeu Benítez e Juan Carlos Osório, a gente olha para esses gringos e entende que o Atlético, ele consegue encontrar uma maneira de se tornar competitivo, a partir de um mercado brasileiro absurdamente superfaturado, no mercado sul-americano. Então, se o Atlético for brigar por títulos, não é por causa do mercado brasileiro, apesar de ter jogadores brasileiros excelentes. Tem Christian, pode ter o Retorno do Nicão, tem o Pablo que ajuda, tem o Fernandinho, tem o Eric, tem o Thiago Heleno, tem o Bento, tem... Enfim, bons jogadores. Mas se você olhar e perceber quem torna o time do Atlético mais talentoso, mais competitivo, mais especial, e é aquele processo que eu falei para vocês muito na temporada passada, de não deixar o time do Atlético normalizar, são os gringos. São os jogadores que vêm de fora. A gente contratou três, quatro, com o técnico Juan Carlos Osório nessa janela, que eu já acho que dão um salto no que a gente tinha. No time de 2023, que não foi capaz de brigar por tudo que a gente imaginava. A gente contrata um Gamarra, que é um zagueiro de imposição, um zagueiro imponente, um zagueiro que vai ser competitivo, um zagueiro que vai disputar cada bola como se fosse a sua principal oportunidade de vida, um zagueiro que teve uma última Libertadores quase que perfeita, chamou a atenção do continente inteiro e acabou vindo para o Atlético, acabou comprando o projeto do Clube Atlético Paranaense, assim como o Leo Godoy, que era considerado o melhor lateral das Américas, um ponta basicamente, um jogador muito criativo, inventivo no último terço, de muita velocidade, de muita agressividade. Você tem aposta Bernardo Romeu Benítez, entendo que seja uma aposta, mas uma aposta que muita gente queria contar, River Plate, Racing Sport, em São Paulo, e você traz um treinador de Copa do Mundo, que é o Juan Carlos Osório, que vai ser responsável, de alguma maneira, por potencializar todos esses gringos que estão chegando, e que, de alguma maneira, vão ter dificuldade de adaptação, vão ter dificuldade com a língua, mas, a partir do momento que eles falam a língua do treinador, eu acho que tudo fica mais fácil, e o Osório recebe esse talento, recebe esse material humano, para desenvolver e transformar o Godoy no jogador ainda melhor, transformar o Gamarra num zagueiro ainda mais imponente, transformar o Bernardo, saindo de uma aposta e transformando ele de verdade numa realidade. Então, entende o impacto que esses gringos recém-chegados podem ter? Isso porque a gente não está falando de outros três jogadores que eu considero muito bons, que vão, naturalmente, brigar para serem titulares do Atlético, que é o caso do Lucas Esquivel, pela lateral esquerda, que é um jogador constantemente convocado para a seleção argentina sub-23, proposta do futebol europeu, um lateral que pode ser zagueiro, que pode jogar um pouco mais à frente, extremamente versátil, extremamente competente, missão dada e missão cumprida para o Esquivel, que se adaptou muito bem ao futebol brasileiro. Você tem uns a pele que, pô, é o que eu falo para vocês, é um projeto de craque, já mostrou todo o talento que ele tem nesses primeiros momentos de 2023, mas a tendência é que em 2024 consiga explodir mais, consiga se impor mais, consiga ser mais desequilibrante, um meio extremamente criativo, que tem essa capacidade de conectar muito bem a equipe. E o Canob, que vem de uma temporada de extrema evolução, o Canob, que vem de uma temporada de afirmação, o Canob, que vem de uma temporada onde ele bate no peito e garante que ele não é uma contratação errada, como o Atlético fez várias outras. Tem cinco vezes mais participações em gols e assistências do que teve em 2022, chama mais a responsabilidade, é mais protagonista e é mais relevante para a equipe. E depois de falar sobre todos esses jogadores, pensa no time titular do Atlético para a temporada. Bento, beleza? Godói, gringo. Aí bota o Kaká. Gamarra, gringo. Esquível, gringo. Meio campo, Eric Fernandinho. Zapele, gringo. Aí você tem Canob, gringo. Pode ter Romeu Benítez ou Coelho, gringo. E tem o Juan Carlos Osório, gringo. Isso porque a gente não falou de Coelho de RH. Então tá muito claro que é a partir dos gringos, é a partir dos sul-americanos que o Atlético vai conseguir ser mais competitivo e naturalmente brigar pelo que ele sonha, que são os principais títulos, que são as principais competições. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.